Um bairro tipicamente londrino residencial Todas as casinhas são geminadas Impossível chegar em Londres e não se encantar com essas casas geminadas que existem nos bairros residenciais da cidade Gente, é uma casinha mais linda que a outra e muitas pessoas têm curiosidades de conhecer como elas são por dentro E é justamente isso que eu vou fazer agora Vou te mostrar como é que é uma típica casa inglesa ou londrina Então olha só, a maioria delas tem dois andares e a entradinha Olha só, calefação, todas as casas aqui tem calefação e também tem um local para guardar o calçado Ninguém entra de calçado em casa, gente E óbvio que a gente vai tirar o tênis também, né? Vamos lá Bora Vamos lá Aqui embaixo, então, normalmente, nesse primeiro cômodo é onde fica a sala de estar da casa Olha que graça E aí cada um decora como quer Mas elas são todas assim E o legal é que a gente pode ver ali na frente, ó Aquele estilo vitoriano Tá vendo que é do século XIX, gente? Todas elas têm essa partezinha para frente Aqui, então, saindo Viemos para a parte de trás Aqui tem a cozinha Sala de jantar E aqui a cozinha E aqui nos fundos, então A área externa da casa Olha que bacana Um pátio bem grande Para aproveitar os dias de sol Que tal o esquilo dentro da porta de comida? Vamos comer? Vem cá, periquitinho Quer dizer, esquilinho? Você não vai dar um hello para a galera Que está te olhando Que está se assistindo no Brasil, rapaz? Nada Chegou a hora de conhecermos O andar de cima da casa Subindo as escadas, então Aqui nós temos o banheiro Tem o chuveiro E a banheira, que é super comum Aqui nós temos um quarto E aqui nós temos outro quarto Geralmente nesse primeiro andar É onde ficam os dois quartos E aí a gente sobe Aqui é o sótão Olha só E aqui a gente vai lá para cima Que é onde tem o último quarto Olha só que bacana Se tiver oportunidade Não deixe de se hospedar Em uma casa típica londrina E aí E aí E aí E aí